Oiê, acho que eu já comentei com vocês que eu tô numa saga de encontrar brinquedos e brincadeiras que os gatinhos gostam, que eles se envolvam, que eles gastem energia Não é uma missão muito fácil, porque o Adam e o Oliver são bem chatinhos pra isso Eles já estão mais velhinhos, eles têm 9 anos, então eles vão fazer 9, quase E eles não se interessam muito por brincadeiras, já tentei várias coisas, são poucas as que eles se animam mesmo Os filhotes são um pouco mais fáceis, apesar de que a Lolinha já tá se mostrando mais chatinha pra se envolver O Henry também ali, ele brincava muito mais, mas agora ele já tá um pouco mais quieto Então é difícil de encontrar o que vai chamar a atenção deles, né? Estou nessa saga, se vocês tiverem dicas aí, o que os gatinhos de vocês brincam Quais são as brincadeiras preferidas, quais são os brinquedos que eles mais gostam Quero saber tudo pra eu conseguir fazer essas tentativas e ver o que funciona por aqui Bom, pra hoje eu trouxe essa varinha aqui, ó Eu comprei ela na Cobase e eu paguei R$23,50 Como sempre, brinquedo pra gato não é barato Olha, é raro eu achar alguma coisa com precinho mais em conta, é difícil mesmo Eu já vi várias pessoas brincando com brinquedos parecidos com esses Os gatinhos parecem se animar e brincar com eles Espero que isso aconteça aqui, né? Porque não foi tão baratinho assim Bom, aqui atrás tem diversas informações Basicamente, né? Que tem que ser uma brincadeira supervisionada e tudo Porque o gatinho pode soltar alguma coisa aqui e se machucar Como sempre, né? É sempre importante ver se o brinquedo que tá com o teu gatinho É algo que pode machucar ele Se alguma peça se desprendeu ou se é tranquilo Bom, e não tem muito mistério, né? Ó, eu tirei aqui fácil porque eu tenho dois lacrezinhos e eu só puxei E é basicamente sair fazendo movimentos como se fosse de um guichinho Alguma coisa e ver se eles se animam Tem um guiso aqui, como vocês podem perceber comigo fazendo isso o tempo todo Os gatinhos aqui não parecem se animar tanto com guiso Mas farei essa tentativa Eu espero que eles gostem por conta da textura Porque aqui tem uma pelúcia Isso aqui também é uma textura diferente Eu vejo que normalmente os gatos se interessam por coisas com texturas diferentes E vamos ver se isso daqui vai funcionar Se vocês já compraram essa varinha Comenta aqui pra eu saber também Se na casa de vocês rolou E como é que foi a experiência Como é que vocês brincam Como é que vocês fazem essa brincadeira Agora eu vou tentar brincar com eles Com essa varinha Vou brincar com o Adam, com o Oliver, com os pequenos E mostro aí pra vocês Pra gente entender se funciona essa varinha Ou não Se vale a pena investir esse dinheiro Ou é melhor comprar outra coisa E investir simplesmente numa caixa de papelão Assistam aí Vamos brincar com a brincadeira nova? O Ian tá com medo, tadinho Ó Bobizinho, tá com medo Vem cá E aí E aí E aí Vamos lá. Talvez eu não esteja sabendo muito brincar com isso, mas a princípio só foi sucesso mesmo com o Deuzinho, que é fominha. A Izzy também gostou um pouquinho. Eita, levou. Estou mais assim, fazendo mais um alto, mostra o teu pulo, Deuzinho, mostra o teu pulo, Deuzinho. Pula. E o Henry veio sorradeiro. Já perderam o medo? Ainda está um pouquinho afastado, mas o medo inicial passou. A Izzy pegou ele e saiu correndo para o jardim e não queria soltar, estava rosnando. Ok, os filhotes gostaram. Não foi paixão, tá? Mas gostaram. Não é, Léo? O Léo fominha dos brinquedos. Eita, já quer destruir tudo. Já quer destruir tudo, né, Leuzinho? Vamos ver o Adam e o Oliver também. Adam. Vamos brincar? Vamos brincar? Olha aqui. Olha aqui. Adam. Olha só. Tem um bicho aqui. Tem um bicho. Eita. 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 Esse brinquedo não é para ele. Não gostou. Opa. Será que achamos um ritmo? Ah! Pegou! É muito com eles, é questão de movimento, né? Quer brincar? Nível. Onde está pronto, fala? É. É. Olha o brinquedinho Tá brincando de tudo Você aprende Eu já tinha tentado um pouquinho com ele antes Ele não tinha se animado muito O Oliver não gostou desse aqui Ah Oliver Não rolou pra ti Espero que vocês tenham gostado De conhecer mais uma opção de brinquedo E ter visto a reação dos gatinhos Aqui de casa Pra entender um pouquinho Se vale a pena comprar esse brinquedo ou não E por hoje era isso Deixe seu like no vídeo, compartilhe Se inscreve no canal e me segue no Instagram Pra ver o patinho dos gatinhos Até a próxima